Variar nunca soube tão bem como agora. Então, frango outra vez? Frango, outra vez. Na McDonald's, desfrutar do frango sabe sempre melhor, com a deliciosa combinação com o bacon do CBO, o clássico e suculento McChicken e os crocantes e irresistíveis McNuggets. Todos agora ainda mais apetitosos, com uma nova receita com molho barbecue à portuguesa. Para variar do frango, escolhe frango na McDonald's. Obrigado.